Oi gente, hoje eu fiz um cural, olha que coisa mais gostosa gente é super fácil de fazer, muito rapidinho e eu tenho certeza que se você fizer aí na sua casa, você vai se deliciar com a sua família bora aprender a fazer essa gostosura? mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal ativar o sininho das notificações para não perder nada deixar o seu joinha que ajuda muito o meu canal a crescer e bora lá aprender a fazer esse cural maravilhoso vou começar colocando no meu liquidificador 450 gramas de milho que eu já piquei, eu usei 4 espigas, não eram muito grandes mas em peso deu 450 gramas aí eu vou bater esse milho aqui eu tenho 700 ml de leite aí eu vou bater aqui com esse leite vou bater bem batido para quebrar todas as palinhas do milho já bati aqui o milho agora eu vou peneirar vou passar aqui pela peneira vou peneirar e tirar todo o caldinho do milho aí eu vou fazendo assim, espremendo com a colher que vai saindo todo o caldinho do milho aí vai ficar só o bagacinho aqui vai ficando só o bagaço aí depois que sai todo o caldinho a gente vai apertando assim para aproveitar bem aqui o milho já peneirei aqui todo o bagaço do milho olha o que que sobrou aí eu vou transferir aqui para uma panela olha como que fica o amido de milho no fundo da vasilha olha só gente isso aqui é o amido então eu coloco todo ele aqui aí eu vou colocar uma xícara de açúcar mais o doce aqui é a gosto, tá? se você gosta bem docinho tem que experimentar se você gosta bem doce pode colocar um pouco mais se você quer mais sem doce coloca menos aí é o gosto de cada um, tá? eu gosto de colocar para 700 ml de leite eu gosto de colocar uma xícara de açúcar e vou colocar também uma pitadinha de sal mexo bem e agora eu vou levar para o fogo e vou cozinhar esse cural então agora eu vou ligar e vou ficar mexendo até cozinhar aqui esse cural aí eu mostro para vocês o jeito que ele tem que ficar ó, já endureceu e agora eu deixei cozinhando aqui mais uns 10 minutos para ficar bem gostoso bem saboroso e eu já vou desligar ó, desliguei agora eu vou colocar num refratário o meu refratário é pequeno aí eu vou colocar também nessas com boquinhas aqui aí gente eu vou eu vou esperar ele esfriar e depois eu levar para a geladeira tá? aí depois de quando ele estiver geladinho aí eu mostro para vocês abro para vocês verem como que fica por dentro tá bom? meu cural já está geladinho eu esperei ele esfriar aí levei para a geladeira e agora ele está bem geladinho então agora eu só vou colocar uma canela por cima mas isso é a gosto quem não gostar não coloca vou colocar uma canelinha aqui daí eu volto para mostrar para vocês finalizei aqui com uma canela canela em pó coloquei um pouco em cima coloquei uma canela em pó para decorar e ficou assim essa delícia gente agora é só nos restos experimentar né? e essa foi a receitinha de hoje espero muito que vocês tenham gostado beijos do coração fui um pouco e aí um pouco as beijos do coração e aí ó as beijas do coração e as beijas do coração e aí uma canela mas as beijas do coração e aí as beijas do coração é as beijas do coração e aí O que é isso?